Meu bem, estou aqui do seu lado E o giro da noite dispara a imaginação O nosso amor, nossas fogueiras Línguas, países, fronteiras dentro de nós Você me atrai como um limão Me deixa em apneia Esqueço o chão enquanto te beijo Adoro te desejar Às seis da manhã, num céu amarelo Desenho uma flor, eu vou, te quero Eu sei meu destino e sei onde encontrar No azul do céu, no azul do mar No azul desse seu olhar No azul da terra e pelo nosso amor Eu vou contigo aonde for Meu amor, bem aqui do seu lado Olhando as estrelas Dispara a imaginação Desenho no céu um diamante azul claro Por cima das nuvens me sinto um menino Num verde e amarelo No azul do céu, no azul do mar O azul desse seu olhar No azul da terra e pelo nosso amor Eu vou contigo aonde for Azul do céu, azul do mar Azul do mar, azul desse seu olhar No azul da terra e pelo nosso amor Eu vou contigo aonde for 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 Eu vou contigo aonde for